Olá queridos e queridas, e aqui está o vídeo que boa parte de vocês estavam aguardando, um vídeo que vai falar sobre algumas coisas do Paraguai, algumas coisas também eu vou dar a minha opinião pessoal, espero que vocês gostem, já vamos começar curtindo o vídeo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, clique na notificação, no sininho, para que vocês possam sempre receber aqui do vídeo, o mais rápido possível, todas as novidades e tudo que eu puder informar e compartilhar com vocês. Agora vamos para o primeiro item sobre o Paraguai. Em relação à moradia, eu também já deixei em alguns comentários em vídeos anteriores, a informação de que eu moro num apartamento que a gente paga 800 dólares por mês, mas esse valor é porque o apartamento tem vários quartos, vários quartos, dois quartos, e tem um quarto sobressalente que eu acredito que deva ser de funcionária, no total são três banheiros, que para mim seria desnecessário, mas não tinha uma outra opção, com menos banheiros, e o prédio tem piscina, hidromassagem, tem sauna, tem churrasqueira, tem salão de jogos, tem salão de festa, enfim, e nós optamos não só por todos esses benefícios, mas optamos porque dá para levar na escola do meu filho, meu marido pode ir para o trabalho a pé, então nós economizamos com transporte, nós economizamos com dor de cabeça, de ter que ir para algum lugar e estar atrasado, e pegar trânsito, e pegar congestionamento, enfim, foi algo que nós colocamos na balança e analisamos que seria interessante, que seria um benefício, e nós também ouvimos falar que aqui no verão, nossa, é panela de pressão, é muito calor, então ter a opção de uma piscina no prédio, também era algo que para a gente era muito importante, a academia também, apesar que eu fugi da academia, mas não conta para ninguém, mas eram benefícios que no geral, se a gente tivesse que procurar tudo isso fora, acabaria custando mais, e a gente teria que sair daqui para fazer o que também não é legal, porque se tiver muito calor, você não vai querer sair, se tiver chovendo, você vai dar desculpa que, ah, não vou para a academia porque está chovendo, ah, não vou para tal lugar porque está chovendo, então a gente optou por esse valor, esse apartamento, no valor que eu no Brasil não pagaria, porque é puxado, mas para a gente aqui, neste momento, já que a gente vai ficar só por um ano, valia a pena este investimento, e é isso, para mim é um investimento e está valendo a pena. Mas eu pesquisei entre outros colegas que também estão aqui, e que vão ficar com a gente no mesmo período, e eles conseguiram casas ou apartamentos mais simples, com um quarto ou dois, com um banheiro, no centro ou um pouquinho distante do centro, não muito distante, e a partir de 300 dólares você consegue alugar uma casa boa ou um apartamento bom, no caso seria sem imobília, e a partir de 480 dólares você também consegue alugar um apartamento simples ou uma casa também simples, mas boa, em boa localização, num bom bairro, um bairro também tenha tudo, a pessoa também chegando aqui no Paraguai pode alugar uma coisa simples e depois passar os próximos 30 dias pesquisando, procurando algo mais que tenha a ver com o seu gosto pessoal e com a sua possibilidade financeira. Eu soube que aqui tem sim emprego, que as pessoas não costumam ficar muito tempo desempregadas, aí tudo vai depender da sua mão de obra qualificada, do cargo que você almeja, seria bom vocês pesquisarem quais são as empresas que vocês têm interesse e mandarem o currículo pela internet para ver se vocês vão receber retorno, em quanto tempo vai ser esse retorno, qual o valor que eles vão oferecer, mas a princípio sim, parece que os cargos têm bons salários, o salário mínimo aqui fica em média 2 milhões de guaranis, que é mais ou menos R$ 1.100, então é um salário mínimo inclusive maior do que o Brasil, do que o do Brasil e do que de vários outros países, principalmente da América do Sul. Sobre transporte, gente, transporte aqui é muito barato. Eu não cheguei a pegar nenhum ônibus, até porque a maioria dos ônibus, eles têm uma aparência assim muito antiga, parecem aqueles ônibus de filme mexicano, então são assim, tem aquelas pinturas, é até interessante culturalmente, mas eu a princípio opto em não ir, muito do que eu faço no meu dia a dia, eu faço a pé, então não preciso, e quando eu tenho que ir um pouco mais longe, eu acabo optando por táxi. Aliás, táxi é muito, muito, muito barato, eu acho que tem a ver com a gasolina, que também é barata, né gente, super, super mais barata do que no Brasil, mas também tem a ver com os carros dos táxis. Eu ainda não peguei um táxi, que seja novinho, novinho, mas a maior parte dos táxis que eu tenho visto, que eu já peguei, eles são assim, carros de modelos mais antigos, e também, eu já percebi que a maioria não tem cinto de segurança, eu acho que aqui não é obrigatório, eu acho que deveria, porque vocês sabem o quanto é importante o cinto de segurança, então isso é uma coisa também que me preocupa às vezes. Eu vi em um site, que lá no final do vídeo, acompanhe, eu vou deixar pra vocês na descrição o site, tem um site informando inclusive que carros são bem mais baratos do que no Brasil, por exemplo, um Golf ficaria em torno de 40 mil, 45 mil reais, uma Toyota ficaria em torno de 60, 65 mil reais, isso porque aqui, ou não tem imposto sobre o carro, ou se tem, é um imposto muito, muito, muito mais baixo em relação ao Brasil, é uma pena que pra comprar um carro aqui, e levar pro Brasil pra legalizar, não seja tão fácil, não é tão cômodo, tem muita burocracia, e tem que se pagar muito em relação a isso, então, talvez não seja um bom negócio. Mas em relação ao transporte, o transporte aqui, pra vocês terem uma ideia, o valor da... da... Gente, como é que fala? A pessoa fica um tempão sem pegar o ônibus, aí esquece da passagem... Passagem de ônibus, bonita então, a passagem de ônibus aqui, fica em torno de 2 mil a 3 mil guaranis, que dá aí em média 1 real e 20, 1 real e 70. Imaginou gente, menos de 2 reais, pela passagem do ônibus. Sim, é surreal. e estudante ainda tem 50% de desconto. E é isso. Transporte, é isso que eu estou falando pra vocês. Em relação à segurança, eu me sinto super tranquila aqui. Eu já tenho comentado em outros vídeos, então, em relação ao Brasil, é Paraguai 10 a 0. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Continue comentando, perguntando, que eu vou responder tudo na medida do possível, seja em comentários, ou em novos vídeos. Certo? Beijos, e até o próximo vídeo. tchau, tchau. Tchau. Tchau.